Pessoal, faltou das uvas Japão, ainda faltou madeira pra mim conseguir fazer porque eu preciso Aí nós temos essas árvores aqui, aqui tem duas, aqui tem uma uva Japão Mas essa aqui ainda é finota, elas estão já terminando ali E eu vou tirar essa daqui, essa aqui é uma grevilha, uma árvore nativa da Austrália Aqui nós temos os negócios dela, as folhas dela pra vocês verem É uma árvore nativa da Austrália, então essa é uma árvore que também a gente pode fazer A derrubada dela sem arrumar problema pra cabeça Porque não é nativa A caída dela é aqui assim, eu vou ter que derrubar ela aqui assim Aqui é pra ela cair em silêncio Por ser que ninguém venha de carro aí, no momento Exato A caída dela é aqui, eu vou ter que derrubar ela aqui, eu vou ter que derrubar ela aqui A caída dela é aqui, eu vou ter que derrubar ela aqui, eu vou ter que derrubar ela aqui A caída dela é aqui, eu vou ter que derrubar ela aqui A madeira é vermelha por dentro também É, mas a caída dela é pro lado de baixo dessa outra árvore aqui Vamos ver, o pai vai pegar uns pedaços de madeira lá Pra nós fazer uma cunha pra bater As artimanhas do velho gaio Quando que tu percebeu que tu virou o velho gaio? Que nem sou velho gaio Mas é, porque só sou tu é o gaio mais velho Você foi o título dos outros Sempre teve um velho gaio aqui embaixo Agora é tu? É um senhor, você senta aí por favor O seu pai sempre dizia que o velho é trafo O seu pai dizia que o velho é trafo Tô certo Isso é uma bobeira Uma brincadeira, velho Vamos levar a sério Vamos ver se vai cair no lugar de sério E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Eu dei o bem no lugar que eu queria? Não. Cair em cima do silo? Também não. Mas o sábio do meu motocerra já é. Olha aí o que aconteceu. Começou a puxar. E eu não consegui tirar. Por ser que só tenha sido o sábio. Eu queria ter jogado ela por cima, né? Mas, enfim, pelo menos não caiu em cima do silo. Mas se tivesse caído em cima do silo, era só tampar os buracos. Agora você foi, meu motocerrinha. Vai lá tomar banho. Tudo errado. Tudo errado. O motocerra eu peguei num prego. Ele tá puxando. Aqui, ó. Puxou o quarto pra baixo ali. Tá de ver que tá tudo torto o jeito que foi errado. E mais um pouquinho de cagada a minha parte. Tá. E mais um pouquinho de cagada a minha parte. E mais um pouquinho de cagada. E mais um pouquinho de cagada a minha parte. Cagada. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Ele amassou o tanque do motocerro. E entortou o sapo. Aparentemente o resto está normal. Lá você vai uns 200 anos. Eu lembro que uma vez eu tive que comprar um sapo desse aqui. É a 130 e pouco lá. Mas isso faz muito tempo. Só que não vai ficar bom né. Mas ele não chegou a esmagar a canaleta. E aí Eu acho que a gente tem que ir embora. E aí 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 O que é isso? Sim. Direita da água. Dentro do céu, isso aqui ó, tudo uva Japão. Isso aqui é tudo por balenha. Nós temos 1.7 cúbicos de madeira serrada aqui, em cima estão as ruas, vai dar 1.7 cúbicos, com aquela torre ali vai dar o suficiente para nós fechar tudo ao redor da casa, olha as fábulas que estão saindo aqui, tá bom. É uns 35 centímetros, mano, né? Olha o tamanho da tela lá. Lá vai dar mais ainda, tá fechando a primeira só. Vai dar uma grande sábado, ó, ou mais. É, pessoal, terminamos por hoje. Não deu tempo de terminar, cortar a última, a última torre ali dentro do escureço, né? Aí é melhor, tem coisa que é melhor não fazer de novo. Amanhã do amanhã não termina. Termina de serrar essas madeiras, gente, isso aqui vai dar uma economia, vocês não fazem ideia da nossa hora. Olha aí, ó, a carga ali vai dar mais uma metade dessa quantia aqui. É o suficiente para fazer todas as paredes da casa, essa parte que nós vamos fazer agora, pelo menos. É isso aí. Amanhã a gente continua, amanhã a gente derrota. Ui! Vai, Maduro. É! oga aqui! É! É! Am dia! É! Obrigado.